Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A comunidade quilombola é uma comunidade que tem a maioria da população é negra, né? Essa comunidade que já tem mais de 200 anos de existência, comunidade de descendentes de pessoas que foram trazidas da África para o Brasil. Ao vir para o Brasil, ou seja, ao vir para a Amazônia, esse africano vai trazer essa metodologia de se viver para a Amazônia. Por isso que uma das formas, uma das grandes formas de resistência ao processo de escravidão é a formação de um quilombo. Inclusive no Pará não era usada essa expressão quilombo. No Pará chama-se mocambo, comunidade de negros que fugiu, né? Mas hoje, por conta da legislação, quilombo, a palavra quilombo acabou ganhando um termo político mais geral. As comunidades quilombola no Pará são cerca de 420 comunidades que a gente já identificou, né? Que a gente já conhece, já tem um registro, já tem algum trabalho. Atualmente, a população negra no estado do Pará, soma 75% da população. E o estado do Pará é o quinto maior em quantitativo de população negra, que se compreende pretos e partos. A forma de geração de renda, de sobrevivência das comunidades quilombolas, ela é basicamente do extrativismo e da agricultura familiar. Tem região que, por exemplo, as pessoas extraem castanha do Pará. Tem região que não tem castanha do Pará, mas tem o açaí. As pessoas, então, coletam o açaí. Então, de certa forma, eles utilizam a floresta para tirar algo para a sobrevivência. A maior luta das comunidades quilombolas no Pará é pela garantia do seu território, titulação e proteção do território. Agora, logicamente, que a gente luta por todas as políticas, né? Para alcançar e ter acesso a todas as políticas. Política de educação, a política de saúde, a política de habitação. A gente quer ter acesso a todos esses direitos. Porque não adianta a gente ter terra se a gente não tiver como se manter na terra. Para a gente se manter na terra, a gente precisa que a educação chegue na comunidade. A gente precisa que a luz elétrica chegue na comunidade. Que o desenvolvimento, de forma legal, chegue na comunidade, para que as pessoas possam se manter. A luta pela educação é algo histórico dentro da comunidade quilombola. Você tem um momento em que não se tinha essa política pública e você percebe a mobilização da comunidade em construir um espaço escolar e ter uma pessoa, o que a gente chamava de professora leiga, ensinando as crianças e os adolescentes, e algumas vezes os adultos, a ler e a escrever. Eu comecei como professora leiga, né? Nessa época a gente não tinha essa escola, a gente tinha um barracão. Quando eu comecei a estudar, eu sentava no chão, não tinha carteira, não tinha banco, não tinha nada. Era no chão, botava o livro no chão, caderno, escrevia, sentava no chão, escrevia no chão. A escola, não era escola porque a gente estava lá, mas era coberta de palha. Era coberta de palha e um barracão grande que fizeram aí. Era só tentar alfabetizar mesmo. Por isso também aí o grau de analfabetismo, que muito grande também dentro dos quilombos. Meu nome, eu escrevi o meu nome, mas se tivesse escrito em outro papel para mim, copiando para mim poder escrever. A maioria dos professores das escolas quilombolas não são do quilombo. Eles vão ou da sede do município ou de Belém, por exemplo, para dar aula lá. E na realidade acabam não tendo uma relação direta com a comunidade. O professor da localidade, ele trabalha dentro daquela realidade que ele está vendo, que ele está conhecendo o dia a dia. A criança, às vezes, quando está triste, porque talvez não comeu, ou deve ter apanhado da mãe. Então a gente sente isso aí porque a gente convive com esse povo o dia a dia, né? Aí existe uma diferença já no professor de fora, que ele já, como por não conhecer as famílias, Aí até o professor vê e sente um pouco de dificuldade, até chama a gente quando está vendo uma diferença na sala, né? A gente é da comunidade, mora na comunidade, gosta do que faz. Há professores que chegam na escola que eles estão ali só pelo salário. Eles não estão nem aí de saber como a comunidade é, quais são os costumes, o que a comunidade faz, entendeu? Eles não estão aí para esse lado, não é o nosso caso. A gente gostaria de ver no currículo escolar a história afro-brasileira contada da parte positiva, né? Porque, geralmente, quando o professor fala na sala de aula sobre o negro, ele vai falar sobre o negro escravo, sobre o negro, a parte mais sofrida, né? Mas, assim, eu acho que precisa mostrar para a sociedade, para a escola, precisa passar isso para os alunos, que teve muitos negros, assim, que conseguiram se destacar. Tem uma vez lá na cidade do Acará, que a gente tinha uma brincadeira de acender um palito, e dizer o nome, de onde era, tudinho. Aí, quando eu acendi meu palito, aí eu disse meu nome, disse que eu era da comunidade quilombola de Tancuamiri, né? Aí, um professor que estava lá, disse que achou muita coragem de eu me aceitar como quilombola, né? Aí, eu fiquei, assim, pensativa, né? Por que eu não poderia me aceitar, né? Então, é devido a essa situação que a gente se preocupa em conversar com as crianças. Apesar de não ter no currículo nada que se trate desse assunto, né? Não tem. Trabalhar a modalidade educacional quilombola seria fazer o casamento entre o saber tradicional, local, né? Com o saber gerado pela escola. Aí, existem, assim, várias experiências que eu venho percebendo, conversando com alguns professores quilombola, sobretudo do ensino até o quinto ano, eles têm uma prática, assim, extremamente bem interessante de trabalhar, por exemplo, as músicas que são produzidas na comunidade, do cotidiano da comunidade, para trabalhar a língua portuguesa, né? Para trabalhar a literatura. Então, o que a gente faz aqui com nossos alunos são aquela metodologia que a gente sente que precisa falar para os alunos, né? Eles precisam crescer com essa ideia de se aceitar que são negros, que aqui existia a escravatura, não foi com meu pai nem com a minha mãe, mas foi com alguém daqui, né? Então, a gente tenta passar dessa forma para eles, para eles irem crescendo e entender por que somos remanescentes de quilombo, né? E faço o meu aluno, ali, ele trabalhar o português, a matemática, contando as frutas, contando a história do papai, contando a história de como ele nasceu, contando o espaço geográfico que ele mora na comunidade, contando a ciência, como é que a gente devemos cuidar das plantas, o higiene com as frutas, com tudo isso. Então, eu acredito que ser um professor quilombola, esse professor realmente que seja do quilombo, que ele saia para estudar, mas que ele volte com o rico de conhecimento e venha explorar dentro da sua própria comunidade, com o seu aluno, para fazer desse aluno um aluno crítico do conhecimento da história quilombola. A nossa escola, ela trabalha com classe de multisseriada, né? Porque uma turma, ela tem que ter até 20 alunos só de uma classe, né? Como a gente não consegue alcançar esses 20 alunos, para ter os 20 alunos é preciso que a gente junte o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Eu estou com uma turma de primeiro, segundo e terceiro ano. Como não formou uma turma específica, eles tiveram que ficar todos juntos, né? Já sabe que a gente tem a multisseriada e tem a diferença de idade, que é a mesma coisa, né? Você trabalhar com crianças que têm 6 anos, que estão no primeiro ano, e também tendo crianças que estão no terceiro ano, que já têm 11 anos. Em primeiro lugar, para trabalhar com uma série multisseriada, não precisa ser só professor. Primeiro tem que ser artista. E como é que eu trabalho em sala de aula? Eu trago dois planejamentos, mas dois planejamentos, assim, de um conteúdo que um vem ligar ao outro. Se eu estiver falando de planeta Terra, eu vou falar para a minha criança do quarto ano de planeta Terra, mas eu vou falar para o meu aluno de quinto ano do Sistema Solar. Então, eu sempre coloco meus temas idênticos. Um tema mais elevado e um tema mais baixo, para que a criança se adapte ao conhecimento, né? Então, é muito complicado, né? Principalmente, assim, se fosse para trabalhar a multissérie com 10 alunos, é uma coisa. Mas quando você trabalha a multissérie com 22 alunos, você tem que ser artista mesmo. As classes multisseriadas, muitas vezes, são combatidas, até por alguns teóricos respeitados no Brasil, como sendo algo que se deve trabalhar para extinguir. Nós não vemos dessa forma. Nós pensamos que as classes multisseriadas, apesar de serem uma realidade indesejável, mas ela é, em médio prazo, intransponível. Porque nós temos comunidades ribeirinhas, por exemplo, que têm um número de jovens na idade escolar muito pequeno. E se formos compor uma classe completa de professores para cada série ou ano, nós teríamos aí, às vezes, uma classe composta por um aluno. O que representa um investimento muito elevado, certo? E inviável do ponto de vista da gestão. Olha, uma das dificuldades maiores, logo, vem a leitura escrita. Que você acaba tendo criança que tem que chegar aos oito anos e não consegue ler. É uma dificuldade, entendeu? E já está vendo que a criança com oito anos tem que estar alfabetizada e não está. É uma desvantagem da multisseriada. Entendeu? Aquela dificuldade, você trabalhar com três turmas ao mesmo tempo. Você tem uma desvantagem. Os alunos, no caso, que são o que mais são afetados. Uma conquista importante é a transformação da educação quilombola como uma modalidade de ensino. Por que no que é que isso implica? Isso implica que vai ser gerado determinadas atividades, determinadas estratégias para se fomentar essa educação. Aquisição de material didático específico para essa temática. Formação de professores específico para essa temática. E também é a criação de infraestruturas nas próprias escolas específico para essa temática. Então você tem um olhar. Quando você cria uma modalidade educacional, você tem um olhar, sobretudo no âmbito de orçamento e de execução, de algumas estratégias, de algumas metas, né? Para a melhoria dessa modalidade educacional. Eu diria para o jovem que quer se formar, jovem quilombola, que quer se formar em pedagogia, tem que lutar, tem que persistir e voltar para o quilombo. Voltar para o quilombo depois de formado para ensinar o nosso povo. Com a nossa cara, com o nosso jeito, com a nossa cultura. Acho que é isso que eu diria para o jovem. O que é isso que eu diria para o nosso povo. O que é isso que eu diria para o nosso povo.